Eu quero café. Café, café? Eu quero café. Eu quero café. Fala, filha. Meu café. Eu quero café. Eu quero café. Quem que é a menina que o papai mais ama? É a morena do papai, Liz? Amo café. Tu quer café? Café com pão ou café com bolacha? Café com bolacha. Tu quer galaxinha? Não. Não? Eu quero. Quer café? Não, eu quero café. Tu quer café? A comece a café. Café. Tu quer café? Cadê? Chamou o Eduardo para fazer o café. Para fazer o café. Fala, Eduardo, vai fazer o café. Para fazer o café. Fala, Eduardo, cadê o café? Cadê o Eduardo? Fala assim, mamãe, traz um café para mim. Minho. Hã? Hã? MAMO? O café? Hã? Hã? Fala. Fala.